Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês mais sobre o assunto de composição. Guilherme, você tá falando desse assunto porque você lançou um curso ano passado que vai entrar em desconto daqui a pouco no período de carnaval? É por isso que você tá falando disso? É por isso, Guilherme? Também, mas na verdade, gente, é porque esse assunto tá muito na minha cabeça agora, porque eu sinto que esse talvez seja o aspecto mais negligenciado dos iniciantes de desenho e pintura. Todo mundo quer saber como fazer um render maneiro, todo mundo quer saber como desenhar anatomia incrível, mas poucas pessoas falam assim, Guilherme, como é que eu arrumo a composição dessa cena? Então, eu acho isso legal. Isso mostra uma preocupação diferente que vocês aqui que estão acompanhando o canal já estão tendo e é um desses assuntos, esse é um dos grandes assuntos que é abordado no curso de Fundamentos da Ilustração Digital que eu fiz com o Lailton Souza aí, que tá mandando super bem nos conceitos que ele tá fazendo também. Agora, ó, questão de arte conceitual, esse rapaz tá fazendo coisa bonita. Dá uma olhada, olha só isso. Nossa, Guilherme, que bonito. E o pessoal tá fazendo em 3D depois? Meu Deus, cripta? O que é cripta? Vai lá conferir, os links vão estar aqui embaixo, tem muita coisa legal. Você que curte miniatura, essas paradas aí, coisa maneira. Então, fica ligeiro também, daqui a pouquinho tem desconto. E o curso novo do canal, que vai ser sobre anatomia, já tá sendo produzido, sai esse ano. Garanta seu desconto. Links aqui na descrição. Então, antes da gente ir pro Photoshop, ver qual foi a arte que eu escolhi, que vocês enviaram pra mim, lembre-se de dar aquele joia e se inscrever no canal e ver se o sino... Desgraçado do sino. Tá funcionando porque o... o sino não gosta, às vezes, da gente. Não liga pra bagunça que no fundo tá tudo sendo arrumado aqui, vai ter muita mudança em breve. E vamos embora! Pronto, gente. Tamo aqui no Photoshop. Vamos lidar com a arte do senhor Apollo Withlock. Ele aqui, que fez uma arte com dois bonequinhos furry aqui. Um bonequinho furry massacrado no chão. Eu achei isso muito bonito. Eu falei, ó, isso aqui é uma arte que pode agraciar tantas pessoas que odeiam fur e os que gostam. Tem um fur surrado na cena. E aí, tem algumas coisas acontecendo aqui. O que ele falou que ele queria mais é a dica de composição e iluminação e que essa é uma das imagens mais complexas que ele já tentou fazer. E, gente, se tem uma coisa que eu posso recomendar pra vocês é se propor de vez em quando esse desafio mesmo. Falar assim, pô, Gui, já fiz aqui vários bonecos, aprendi a desenhar ali de pé, de lado. Tá na hora de tentar construir cenas. Botar esses atores pra atuar, né? Esses elementos pra desenvolver uma cena, um momento, uma história. É muito bom. A gente sente outra coisa. O desenho ganha propósito quando você faz isso também, né? Muitas pessoas perguntam, Gui, eu sinto que tem algo faltando na minha arte. Tem algo aqui que não tá batendo. Eu não sei o que que é. Como é que eu faço pra ficar mais interessante? Aí você vai ver o desenho, é o retrato. Retrato normalmente não é a forma mais interessante de arte. E o retrato tende a ganhar peso por dois motivos. Execução técnica e quem tá sendo desenhado. Então, se você faz, tecnicamente, algo muito bonito de uma pessoa famosa, importante, conhecida, aí o retrato ganha aquele apreço, né? Aquele peso e tudo mais. Mas, no geral, é assim que o retrato tende a ser bem visto. Caso contrário, você vai ter que capturar a atenção das pessoas de outra maneira. E a composição é uma das formas de fazer isso. Tá vendo que aqui é propaganda, não sobre curso, mas principalmente sobre como esse assunto é importante. E tem muita coisa legal já acontecendo aqui na arte do Sr. Apollo. Vamos rabiscar um pouquinho por cima, só pra você ficar ligado no que eu percebi aqui. Primeira coisa legal, ele tem uma cena que tá mais ou menos dividida em dois ambientes, né? A gente tem aqui esse lado de cima e esse lado de baixo. Esse lado de baixo, né, mais ou menos dá pra dividir ele aqui, ele é um lado mais escuro. Então, aqui tudo tá mais dark. E isso é legal porque a gente consegue ter um ponto de iluminação diferenciado aqui embaixo, que é o celular dele, que tá ali apitando, apitando e apitando, mas ninguém atende porque ele tá... E dá pra ver também alguns outros detalhes que ajudam nessa coisa do storytelling. Muita gente pergunta, Guilherme, como é que eu faço pra meus desenhos mostrar? O que é esse negócio de detalhes que mostram storytelling, que mostram essa coisa de consequências de ações passadas, ou coisas que podem vir a acontecer no futuro, né? E esse cara cheio de machucado, sangue, o celular apitando no bolso, são elementos muito legais disso. Então, essa atenção aqui do Sr. Apollo é muito, muito foda, viu? Muito legal. Outra coisa que eu gostei, a gente tem aqui, nesse elemento do veículo, um personagem que tá difícil de visualizar. Eu acho que se ele fosse mais fácil de visualizar, talvez a leitura da cena geral seria mais clara. Mas ele chegou, né? Parece que chegou de táxi e encontrou o seu amigo que não atendia 17 chamadas, porque ele tomou socos na cara, certo? Então, foi isso que aconteceu com ele. Então, em tese, a gente tem um elemento na esquerda no topo e outro elemento na direita embaixo. A leitura deveria ser essa daqui, né? De que a gente vê esse bonequinho, vê que ele chegou de carro. Nossa, tem um cara ali escondido na cena, na parte mais escura da cena, né? Essa é uma leitura que faz sentido. E talvez aqui você iria pra diferentes partes do corpo, encontrar o celular dele aqui perdido. Guilherme, o que você tá dizendo? É uma seta, é uma seta que mostra a direção do olhar, certo? Então, é isso que poderia estar acontecendo aqui. Porém, eu sinto que, no geral, eu vejo primeiro o personagem aqui deitado e depois eu vou procurar alguma coisa aqui em cima. E com alguma dificuldade eu reparei que havia um personagem ali dentro do carro. Então, eu tô pensando aqui. A minha sugestão, a minha dica pra esse vídeo vai ser qual é o elemento mais legal, qual é o elemento mais emocionalmente impactante dessa cena. Essa é uma cena tipo de amigo, encontra colega perdido que não atendia as chamadas. Se essa é a cena, a gente precisa dar uma ênfase legal também pra esse personagem que tá aqui em cima. Ele também precisa ter um destaque ali. A resposta emocional dele pode ser elemento fundamental do que faz essa cena ser impactante. Então, eu vou tentar priorizar isso na forma que eu for montar aqui. Vamos criar um quadradinho aqui e a gente já já começa. Aquela preocupação que eu comentei no último vídeo sobre dica de composição foi uma que tinha a ver com a coisa do ratio, né? Do tamanho dessa tela aqui, se ela vai ser mais comprida ou menos. Eu gosto de trabalhar com coisas mais esmagadinhas, então eu vou favorecer um pouquinho disso. Isso, lógico, né? Guilherme, por que é legal ter imagens mais amassadas? Você favorece uma leitura mais esticada. Não é a regra, não é o melhor de todos. Dá pra fazer isso daqui ser vertical e ser interessante também. Dependendo disso aqui fosse uma página de quadrinhos, talvez ter um espaço vertical maior em cima daria pra posicionar vários balões e outras coisas ali. Então, pra cada caso tem uma situação. Eu vou fazer algo mais ou menos assim aqui agora. Tá, o que que eu tô vendo aqui que eu acho que é legal? Talvez se o elemento principal dessa cena for a descoberta do amigo, o encontrar dele, mas também a reação de surpresa do que tava dentro do carro. Talvez dê pra fazer uma coisa onde esse personagem aqui sirva mais ou menos como esse elemento que tá dividindo a tela em dois. Eu tô imaginando assim uma cena com um ponto de... né? Um horizonte mais baixo. E aí, eu fico imaginando aqui assim como se fosse uma paredinha. Quem sabe um ponto de fuga mais pra cá, sim. Certo, ó. Talvez algo assim. Aí aqui essa parede ficaria mais pra cá. Né? Aquele... Aquele detalhe do chão aqui. E a gente pode ter esse personagem mais aqui caído. Vamos ver, vamos ver como é que fica. Vamos botar o pezinho dele aqui assim. Quem sabe a cara mais... Mais... Mais destroncada assim um pouco, sabe? Aquele brilho do celular a gente pode tentar evidenciar ele também. E agora aqui, talvez o carro pudesse ter uma... Uma... Um espaço um pouco maior pra ele. É... Só que isso daqui ainda tem que tá dentro dessa nossa perspectiva. Por mais que ele esteja aqui praticamente no horizonte, né? Alguma coisa mais assim. Tipo isso. E aqui aquela chuva batendo. E aqui o nosso personagenzinho dentro do carro. Eu gosto desse detalhe da mãozinha assim, né? Meu Deus! Então essa aqui seria uma forma de... Na minha cabeça assim, de só reorganizar. Bem rapidamente. Os elementos que a gente tá tendo aqui na própria cena, né? Na cena aqui original. E eu tô só dando uma... Uma mudança de ângulo de câmera, né? Aqui você pode ver que a organização dos elementos principais e a narrativa da história ainda tá mais ou menos a mesma. Só que a prioridade agora tá muito mais voltada pra esse cara aqui do que esse daqui. Então, eu acho que dá pra gente equilibrar isso um pouquinho mais. Deixa eu tentar fazer uma coisa, ó. Eu vou pegar esse veículo. Vou jogar ele um pouquinho mais longe. Mais ou menos aqui. Vamos fazer uma linha aqui no chão pra marcar essa calçada que a gente tem ali também. Certo? Eu gosto dessa ideia dele quebrar o contorno dessa parede, sabe? Tem a parede aqui e o personagem ele sai um pouquinho aqui, ó. E aí a gente tem esse elemento mais complexo acontecendo pra cá. Talvez seja bom. Fazer aqui uns pinguinhos de chuva de novo. Quem sabe só da gente ter afastado esse carro, né? A gente ganha um pouquinho mais de visibilidade aqui em cima. A gente pode ter um pouquinho desse... Desse contexto urbano que tá rolando por aqui nessa cena. E isso pode ser legal. Pode ser um acréscimo aqui pro contexto da imagem. Só que eu tô começando a imaginar essa câmera até um pouco mais próxima. Será que ficaria legal? E a gente, tipo, vendo um pouco mais de perto esses pezinhos aqui desse bicho. Essa mesma cena. Só que a câmera mais perto do nosso personagem aqui. E a gente ainda vai preservar mais ou menos essa distribuição. Eu vou salvar isso daqui com uma camada talvez mais embaixo aqui. Dá pra fazer uma cópia só pra eu garantir que eu não vou destruir ela. Tá, e agora deixa eu pensar. Então talvez, ó... Se o pezinho do personagem tivesse mais ou menos aqui assim. A cabecinha dele mais ou menos aqui assim. Aqui, ó. Então, ó. Você consegue ver a diferença, né? Da distância que a câmera tava dele antes, que ele tá aqui agora. Ele tá maior dentro desse nosso frame. Isso talvez ajude a gente a conseguir descrever mais também dessa expressão dele. Do sangue na camiseta, mão fodida, todo desgraçado da vida. Tá uma porrada pra caramba, tá todo torto, todo amassado. Nisso a gente pode continuar botando mais ou menos aqui, esse elemento daqui, o elemento da calçada. E o carro, né? A câmera tá um pouco mais baixa agora, né? Então eu acho que o carro teria que subir um pouquinho mais aqui nesse nosso frame, certo? Então algo assim. A gente tem um ponto de fuga, né? Lá na birosqueira, que tá puxando lá daquele canto lá, né? Então é isso que tá ajudando a gente aqui. E a gente pode ter um outro pontinho lá do outro lado, que vai ajudar a gente a fazer esse ângulo aqui, ó. Então aqui a gente poderia ver até a parte do teto do carro, né? A gente estaria vendo algo assim se a gente fosse construir uma caixa de verdade aqui pra ele. E aqui a gente consegue de novo botar o amiguinho. Meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Para de brigar na rua, desgraçado. Ok. É, acho que tá muito grande aqui agora. Acho que tinha que ser algo mais assim. Talvez o carro um pouco mais afastado, um pouquinho mais. Mais espaço aqui entre a calçada e o veículo. A gente recupera um pouco aquela visão do céu. Chuvarada. E aqui a gente consegue colocar o personagem todo destruído. Tá aí, ó. Aqui eu começo a sentir um pouquinho mais que a gente vai ter uma sequência de leitura dessa imagem um pouco mais prática. E a gente permanece, a gente consegue manter todas as boas decisões que já deram certo ali na outra que a gente consegue preservar aqui. Então, ó, aquele shape geral de escuridão que a gente tinha aqui. Eu vou até colocar essa camada lá embaixo. Então, a gente consegue manter isso daqui aqui em cima. Vou botar isso aqui no Multiply. É, vou botar isso daqui no Multiply. Então, é esse cara aqui. Aí, o segundo elemento seria o próprio veículo. E aqui em cima desse, aquele ponto mais claro do celular, piscando. Uma luz aqui desse celular iluminando um pouco dessa parte do cenário. E talvez o resto bem mais escuro, né? Dentro do carro também é um dos lugares que provavelmente estaria mais claro. Especialmente se essa luzinha aqui tivesse acesa. Tá aí, ó. Certo? Então, mais ou menos essa estrutura de leitura. Eu acho que aqui vai ficar muito mais fácil da gente ter essa ideia de Nossa, esse cara aqui. Achou esse cara aqui, né? O celular dele tocando e tudo mais. O cara todo esbofetado, triste, arruinado. Eu acho que fica interessante. E a cena fica um pouco mais íntima também, né? Você pode ver que às vezes eu vou acabar preferindo fazer isso. Mas não é sempre. Tem cena que você precisa ter essa distância. Talvez. Aí vira um negócio que é sobre direção artística, sabe? Esse é um dos pontos muito relevantes. Direção artística é sobre um certo... Preferência. É sobre uma certa preferência. É sobre querer mostrar de um jeito ou de outro. Qual que é o maior problema no geral? Eu sinto que são duas etapas. Um, você tem que desenvolver essas suas preferências artísticas, esse seu gosto. E isso vai vir das referências, das coisas que você consome, das coisas que você assiste, gosta, vê, lê e lembra. E também depende de você ter a perícia técnica pra conseguir improvisar cenas e ângulos e perspectiva sem sofrer tanto assim. Porque senão o processo fica muito difícil. Então é por isso que você tem que ter o técnico pra poder liberar a sua parte criativa, né? Certo? Gente, vamos fazer aquele timelapsezinho maroto de sempre? Eu vou dar uma refinada no desenho, nos contornos, e depois vou dar uma caprichada aqui nos valores pra gente conseguir visualizar essa thumbnail aqui, essa miniatura, esse planejamento de uma ilustração que poderia ser muito mais elaborada. Isso aí são mais uma renca de horas ali em cima do trabalho, certo? Então, vamos nessa. Tchau, tchau. E aí, gente, ó, Line Art já tá aqui no lugar, ó. Eu fiz alguns detalhes, alguma coisa que eu reparei também, né? Só da gente trazer esse personagem bem mais pra frente, dependendo da proximidade de visualização que a gente vai ter dessa cena, a gente consegue escrever, criar coisinhas pra ter ali dentro do celular até, alguma imagenzinha tipo de chamada perdida, de não sei o quê. É, lógico, não com muito detalhe, mas talvez uma corzinha verde, vermelho, junto ali com aquele brilho, né? Dá pra ter mais informação acontecendo ali. É, e também, ó, eu acho que eu consegui fazer um destaque legal aqui pro rosto do personagem que tá aqui na esquerda. Novamente, pessoal, é aquela coisa, né? Muito do que eu tô conversando com vocês e fazendo aqui, acaba surgindo como estratégia mais ou menos instintiva, né? E tudo mais. Mas se você for ver, eu sinto que tem muito aqui uma regrinha dos terços acontecendo também, seja pra gente localizar, né? Os elementos de interesse aqui da cena. Então, dois deles estão mais ou menos por aqui, e o que eu acho interessante é que se você fosse dividir em terços mesmo, olha só, esse bloco aqui, ó, então, tipo, esses blocos estão pra um personagem e esses outros aqui estão pro carro. E isso é muito sem querer, mas fica uma divisão harmoniosa. Isso não é doido, não é doido. Eu acho que essa é uma divisão que fica mais atraente pra mim também do que essa que parece... lembra que a primeira linha que eu fiz até, se eu não me engano, foi até uma linha no meio, assim, ó, porque a gente tem essa divisão, né, aqui dessa zona escura acontecendo nesse L, mas ao mesmo tempo ela é quase igual a se fosse cortar assim, né? A gente tem só esses pedacinhos aqui diferentes pra ter esses dois lados. Então, eu acho que eu entendi porque que esse L aqui comunicou bem na minha cabeça aqui e é a regra dos terços acontecendo aqui mais uma vez. Então, vamos agora fazer um pouquinho dos valores e eu volto quando terminar. E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau